Olá! Seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Rafaela e no programa de hoje, entrevistando você, temos uma convidada especial. Sara, conhecida como a Loura. Sara, fala um pouquinho de você para o nosso público. Ah, muito obrigada! Gente, eu tô muito feliz por estar aqui, vocês não têm noção. Eu me chamo Sara, sou conhecida como a Loura, devido à cor do meu cabelo, sabe? E eu sou muito inteligente. Inclusive, eu já comprei até meu carro, tirei minha carteira. E eu tô tão feliz por isso. Nossa, Sara, que legal que você tem um carro, né? Agora que você tocou nesse assunto, que tal falar de alguma história interessante que você passou com esse carro? Claro que eu posso contar. Gente, uma vez eu tava dirigindo meu carro, né? Quando eu avistei uma placa dizendo, devagar, quebra a mola. Aí o que eu fiz? Passei bastante no meu carro e fui bem rápido, sabe? Passei pelo quebra-mola e aí quebrei meu carro todinho. O que eu fiz? Desci do carro, fui lá na placa e escrevi, rápido também quebra. Muito engraçado! Outro dia, sabe? Eu bati um carro no estacionamento. E junto comigo estavam duas amigas minhas, que por sinal são loiras, né? E aí eu falei assim pra elas, o que eu faço? E agora eu bati um carro no carro todinho. E aí uma delas respondeu assim, muito simples, é só assoprar pelo escapamento que vai dar certo. Vai desamassar todinho. Aí eu disse, boa ideia. O que eu fiz? Assoprei, assoprei. E nada, gente. Aí eu assoprei, assoprei. E aí eu resmuguei, não tá funcionando. Aí a outra foi e respondeu assim, tu nunca vai desamassar, tu é muito burra. Como é que tu vai desamassar só pra não escapar? Mesmo se os vídeos estão abertos. O vídeo estava aberto, Sarah, muito engraçado. Rafa, deixa eu te contar uma vergonha que eu passei ontem. Claro que você pode contar, fica à vontade. Ah, seguinte, ontem eu estava na padaria tomando café. E aí eu estava com muita vontade de dar um pum. Eu estava, na realidade, desesperada pra dar um pum. E aí como a música estava muito alta, sabe? Eu tive a enorme ideia de soltar o pum em sintonia com a música. E aí foi o que eu fiz. Soltei aquele pum e deu certo. Até os gases, meu povo, foi em sintonia com a música, entendeu? E aí quando eu terminei de tomar meu café, que eu levanto, que eu noto que está todo mundo me olhando. É que eu me toquei que eu estava com fone de ouvido. Com fone de ouvido, Sarah. Eu imagino constrangimento. Mas enfim, muito obrigada Sarah, muito obrigada Lola por ter vindo ao nosso programa. Foi um enorme prazer em recebê-la. E você, muito obrigada por ter ficado até o final. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal e apertar o sininho, não é verdade? Beijos e até mais! Beijos e até mais!